Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Feliz, então deixa e se embriaga no meu prazer Vem beijar minha boca, bebê, meu colo e te amor Eu assumo, eu amo, o gosto doce do seu sabão A chão tapou de trás, santa dependência Eu tô deseado em você Como uma filha do mel e das que o céu Eu vou mexer a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou E me de um momento fraco Eu vou mexer a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Feliz, então deixa e se embriaga no meu prazer Vem beijar minha boca, bebê, meu colo e te amor Eu assumo, eu amo, o gosto doce do seu sabor Paixão tapou de trás, santa dependência Eu tô deseado em você Como uma filha do mel e das que o céu Eu vou mexer a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou E me de um momento fraco Ei, meu parceiro Elias Lá de São Paulo Eu vou E esse aí É o Reboque Tenambroso Eu vou mexer a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Meu parceiro fechaz Hoje eu vou E me do ano de amor Hoje eu vou Arrocha e peixe Oh, paixão Chegou o fim de semana Aumento o desmantelo A galera tá descendo Pro caminhão do raqueiro Meu golfe de semana Aumento o desmantelo A galera tá descendo Pro caminhão do raqueiro Meu caminhão é top Tem banheiro, tem chuveiro Tem calma, tem sol No frigor, paus, que rei Meu caminhão é top Tem banheiro, tem chuveiro Tem calma, tem sol No frigor, paus, que rei Que sou a boate No meu caminhão Essa condição Essa condição Eu vou ficar roubado Na conversão Vou curtir a noite Dentro do meu caminhão Tudo pega, pega É muito beija, beija As minhas vão tomar No banhão de cerveja É muito pega, pega É muito beija, beija As minhas vão tomar No banhão de cerveja Parra do caminhão É só o desmantelo Luciano Cantando na balada Do raqueiro Fica o fim de semana Aumento o desmantelo A galera tá descendo Pro caminhão do raqueiro Fica o fim de semana Aumento o desmantelo A galera tá descendo Pro caminhão do raqueiro Meu caminhão é top Tem banheiro, tem chuveiro Tem calma, tem sol Fica o fim de semana Fica o fim de semana No meu caminhão Essa condição Essa condição Depois que colocado Na conversão Vou curtir a noite Dentro do meu caminhão É muito pega, pega É muito beija, beija As minhas vão tomar No banhão de cerveja É muito pega, pega É muito beija, beija As minhas vão tomar No banhão de cerveja Parra do caminhão É só o desmantelo Sano cantando Na balada do raqueiro É muito pega, pega É muito beija, beija As minhas vão tomar No banhão de cerveja Parra do caminhão É só o desmantelo Luciano Cantando na balada do raqueiro Esse aqui é teu parceiro Vai, Sérgio Alô, Sérgio Eu tenho que ser assim Eu tenho que ser assim Eu tenho que ser assim Assim pra mim não dá Eu tenho que ser assim Vou cuidar mais de mim Longe de você Eu tenho que ser assim Eu tenho que ser assim Assim pra mim não dá Eu tenho que ser assim Vou cuidar mais de mim Longe de você Mas é porque o nosso amor já me deu dó Vai pelo mundo, espalho pelo ar Porque o nosso amor já virou neném É que tô de cabeça, não aguento mais Mas é porque o nosso amor já me deu dó Vai pelo mundo, espalho pelo ar Porque o nosso amor já virou neném É que tô de cabeça, não aguento mais Pera, pisa, pera, pisa Olha que tem que ser assim, o tem que ser assim, o tem que ser assim, assim pra mim não tá O tem que ser assim, vou gritar mais de mim, longe de você Olha que tem que ser assim, o tem que ser assim, assim pra mim não tá O tem que ser assim, vou gritar mais de mim, longe de você Mas é porque o nosso amor já me deu fora, vai pelo mundo espalho e do ar Porque o nosso amor já virou neném É que tô de cabeça, não aguento mais Mas é porque o nosso amor já me deu fora Espalho pelo mundo, espalho pelo ar Porque o nosso amor já virou neném É que tô de cabeça, não aguento mais O destino é bom, minha nova vizinha Ela ligou o som, eu saí de casa Me embati com ela, preocupado eu me enganei Me apaixonei por ela O destino é bom, minha nova vizinha Ela ligou o som, eu saí de casa Me embati com ela, preocupado eu me enganei Me apaixonei por ela Será que essa menina encheve o coração de verdade? Quando te vejo eu fico comente Acho que tô carente com essa saudade Não quero sofrer por ninguém Só quero amor, que já vai completar minha outra metade Eu não sou de ninguém, mas a minha vizinha Me enganei no ponto da fragilidade O destino é bom, minha nova vizinha Ela ligou o som, eu saí de casa Me embati com ela, preocupado eu me enganei Me apaixonei por ela O destino é bom, minha nova vizinha Ela ligou o som, eu saí de casa Me embati com ela, preocupado eu me enganei Me apaixonei por ela Será que essa menina encheu meu coração de verdade? Quando te vejo eu fico comente Me embati com ela, preocupado eu me enganei Me apaixonei por ela O destino é bom, minha nova vizinha Ela ligou o som, eu saí de casa Me embati com ela, preocupado eu me enganei Me apaixonei por ela Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Na luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolate, desligação O meu problema sempre foi ter grande coração Sigo todo dia, não preciso não doando É bem meu amor, domingo de manhã Vou arrumar uma praia, deu saudade do meu bem Sigo todo dia, esse é meu perfeito Tô namorando todo mundo Meu nome é de 9% o anjo, perfeito Porra, é vagabundo Meu nome é de 9% o anjo, perfeito Tô namorando todo mundo Meu nome é de 9% o anjo, perfeito Meu nome é de 9% o anjo, perfeito Tô namorando todo mundo Abra a porta e puxo a cadeira do jantar Na luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolate, desligação O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo todo dia, não preciso não doando É bem meu amor, domingo de manhã Vou arrumar uma praia, deu saudade do meu bem São todos iguais Esse é meu perfeito Tô namorando todo mundo 99% o anjo, perfeito É vagabundo 99% o anjo, safado Tô namorando todo mundo Um abração meu parceiro mecânico Ei meu blog, ney, vamos embora, velho É vagabundo 99% o anjo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Diga logo o que te trouxe aqui Tu fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Teus pensamentos O que tocou teu sentimento Porque voltou aqui Porque voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a perna vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender Que solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sana Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender Que solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sana Dentro do seu coração Também está aqui presente O meu parceiro Vem Israel Lima Produções Eu simó Hoje vai ser até o dia raiar Vem nego, véi Só aguentando Contigo é que você Não me esqueceu Que a solidão Do meu som em mim Eu não vou secretar Nessa mudança Onde a perna vira santa Será que foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doente aqui na alçana dentro do seu coração Seu coração, seu coração É da paquejada por bar, no bar para o motel Na bolha da sua carrasca, chama só cruel O uísque é de burro e o gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Paquejada por bar, no bar para o motel Na bolha da sua carrasca, chama só cruel O uísque é de burro e o gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Andrei lá meu calão, engulei meu paredão Separei meus cavalos, guardou de milho alazão Cheguei de aviança lá, esporado de chicote Coloquei meus cavalos, lá em cima do evó Comprei a bebida com a vidrião, era Chegou fim de semana, vou partir pra vaquejada É da vaquejada por bar, no bar para o motel Na bolha da sua carrasca, chama só cruel O uísque é de burro e o gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro É da vaquejada por bar, no bar para o motel Olhando a sua carrasca, chama só cruel O uísque é de burro e o gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Andrei lá meu calão, engulei meu paredão Separei meus cavalos, guardou de milho alazão Peguei a minha cela, esporado de chicote Coloquei meus cavalos, lá em cima do evó Separei a bebida com a vidrião, era Chegou fim de semana, vou partir pra vaquejada É da vaquejada por bar, no bar para o motel Na bolha da sua carrasca, chama só cruel O uísque é de burro e o gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro A queijada por bar, no bar para o motel Na bolha da sua carrasca, chama só cruel O uísque é de burro e o gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Daqui a pouquinho aí, outro Vamos embora velho E eu me apaixonei, me entreguei E nunca imaginei, gostar de alguém assim Meu coração no antigo, se entrecou Meu Deus, isso é amor, ou quem será de mim? Mas se foi tu me usar Só o tempo é quem pode ser O preço alto, o da solidão Se for preciso, eu pago pra ver Deus, traga essa mulher na minha vida Sem ela me vejo sem saída Estou no desespero e vou enlouquecer Oh Deus, eu amo demais dessa mulher E faço tudo o que ela quiser Mas não fico sem nos vencer Essa aqui é de meu parceiro, é milho, viu? Esse cara sempre apaixonado Mas se foi tudo ilusão Só o tempo é quem O preço alto, o da solidão Se for preciso, eu pago pra ver Oh Deus, traga essa mulher na minha vida Sem ela me vejo sem saída Estou no desespero e vou enlouquecer Oh Deus, eu amo demais dessa mulher E faço tudo o que ela quiser Mas não fico sem nos vencer Sente os vejo sem saída Sente os vejo seus Viver sem você Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem os seus carinhos Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Posse terminar assim Nem um adeus você te ouve Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diz o que eu vou fazer Sem você, sem você Sem você, sem você Sem você é a minha vida Você é tudo pra mim É o meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Te amo Ainda te amo Te amo Eu sempre vou te amar Abraçar todas as seguranças aí Viver sem você Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem os seus carinhos Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia E se eu acho quero Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Me vive bem Você é tanto pra mim, é o meu ver, mesmo longe de você Ainda te amo, te amo Ainda te amo, te amo Mas sempre vou te amar Vamos embora Eu te olhei e você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei num amor à primeira vista Até você aparecer Do nada e arranca minha cachaça com seu beijo e batom Até você aparecer Do nada e quem diria de meu carro agora te deu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria O cachaceiro virou homem de família Trocou uma noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Taguei um pago na sua sopeteria Só eu e ela que diria que o cachaceiro virou homem de família A rocha e mexe meu parceiro virou Do nada e quem me viu, se visse hoje não acreditei num amor à primeira vista Até você aparecer Até você aparecer Até você aparecer do nada e arranca minha cachaça com seu beijo e batom Até você aparecer do nada e quem diria de meu carro agora te deu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Trocou uma noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Taguei um pago na sua sopeteria Maguei um pago na sua sopeteria Taguei um pago na sua sopeteria Só eu e ela que diria E o cachaceiro virou E quem me viu, se visse hoje não acreditaria O cachaceiro virou homem de família Trocou uma noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Da culpa agora é só sobreteria Só eu e ela quem diria Que o caixaceiro virou o mito a mim Olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a primeira vista Até você aparecer no nada E arrancar minha cachaça com seu beijo e batom Até você aparecer no nada Em dia de meu carro agora deu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria André o ar por um dia Só eu e ela quem diria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Paguei de um pai agora é só sobreteria Só eu e ela quem diria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Naquele de um banho nessa sorveteria Mas só eu e ela que diria Que o cachateiro virou homem de família Dá pra ver de longe que tem vaquejada Poeira só, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de batate a pé Tendura até morena, só de escorremel Louco, tô chamando pra correr o gato E vaqueiro ganha dentro da pista É seu cabaladação Pegou dentro da faixa, ele bota bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E vaqueiro pegou dentro da pista É seu cabaladação Pegou dentro da faixa, ele bota bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E dá pra ver de longe que tem vaquejada Poeira só, o chicote estrala Mulher pra todo lado, o chicote a pé Tendura até morena, só de escorremel Então tô chamando pra correr o gato Tendura até morena, só de escorremel Assim é vaquejada, assim é meu sertão E vaqueiro chegou dentro da pista Seu cabaladação Por dentro da pista, ele bota bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão É, e essa aqui, oferece meu parceiro velho Voltei Seja o som, viu? Essa aqui vai ser de vocês duas Solta aí, vai Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Entre os carros que passam E desesperado, tô te procurando Não vejo, é um ser difícil Muito calorito, e junto a correr Mais entre o povo que passa Não vejo você Se estás meu vindo agora Tu vem até aqui Se estás meu vindo agora Tu vem até aqui Eu paro de frente ao cinema Tu lido o cartaz Em exibição Os casais de namorados Todos abraçados Tu lido a um minhão Eu namorei com a garota Me sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se estás meu vindo agora Tu vem até aqui Se estás meu vindo agora Tu vem até aqui Eu paro de frente ao cinema Tu lido o cartaz Tu lido o cartaz Em exibição Os casais de namorados Todos abraçados Tu lido a um minhão Eu namorei com a menina Me sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se estás meu vindo agora Tu vem até aqui Se estás meu vindo agora Tu vem até aqui Se estás meu vindo agora Ou venha até aqui Se estás me ouvindo agora Ou venha até aqui E toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Seguindo assim, dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir a esse jeito seu Tem uma cruzada, meu peito, uma sorte que riu Toma vergonha na cara, vem cuidar de mim Seguindo assim, dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir a esse jeito seu Tem uma cruzada, meu peito, uma sorte que eu Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, só amei você Ô Samara, deixa de traição Veja o que você me deu, machucou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, só amei você Ô Samara, deixa de traição Veja o que você me deu, machucou meu coração Vamos embora Vamos embora, velho Ô Samara, deixa de traição O que você me deu, machucou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, só amei você Ô Samara, deixa de traição O que você me deu, machucou meu coração Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Eu que nem me lembro mais Tudo que eu planejo é com o lazer de trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde Minha galera me aciona Eu pra tomar uma de novo Eu sou o mar Todo fim de tarde Minha galera me aciona Eu pra tomar uma de novo Eu sou o mar Eu deixo a brincade que morre da cama Meu papista e o palco é quebrado E trabalhar amanhã meu caseto Onde é sofá É que correr A turma está descansando Se que for me tocando Com a roupa e galha e o palco é quebrado E trabalhar amanhã meu caseto Onde é sofá É que correr Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, hoje nem me lembro mais Tudo que eu planejo acordar, ser de trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me achou Dá pra tomar uma, de novo deu um soma Mas todo fim de tarde a galera me achou Dá pra tomar uma, de novo deu um soma Mas tudo que eu estou piscando de que pode Porra, me enganar e meu pão tá quebrado E trabalhar, amanhã eu cansei Onde é sofá, é que correr Mas tudo que eu estou piscando de que pode Porra, me enganar e meu pão tá quebrado E trabalhar, amanhã eu cansei Onde é sofá, é que correr Eu acho que eu levo um jeito pra te fazer Feliz então deixa e se embriaga no meu prazer Vem beijar minha boca, bebê Meu colo de amor Eu assumo, eu amo O custo doce do seu sapo A chanta pode trazer a dependência Eu tô viciado em você Como uma filha no mel E das que o céu Eu vou mexer A cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu contrário Tô perdendo O cheio é sede que não passa Hoje eu vou Hoje eu vou E me de um homem de amor Eu vou Encher A cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu contrário Tô perdendo O copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou E me de um homem de amor Eu acho que eu levo um jeito pra te fazer Feliz então deixa Esse piaga no meu prazer Vem beijar minha boca, bebê Meu colo de amor Eu assumo, eu amo O custo doce do seu sapo A chanta pode trazer a dependência Eu tô viciar Eu tô viciar de você Como uma filha no mel E das que o céu Eu vou Encher A cara com seus beijos Claro que é você Na dose do meu contrário Tô perdendo O copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou E meu nome de amor Ei, meu parceiro Elias Lá de São Paulo Eu vou E esse aí É o repop que tem Ambroso O copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Hoje eu vou Viver o nome de amor Hoje eu vou Arrocha e peixe Eu tenho tanto pra falar Nesse meu sentimento Amor, preciso de zapapá Sem você não aguento mais ver Insegurança Fui nessa foto Não pude evitar Você com esse olhar Distante Não quis enxergar Meu amor Do TNT Me jurou Não conseguir Arrancar do peito Tira você de mim Sei que só machuca Esse meu sentimento Pare pra me escutar Pare, tente me entender E veja nos meus olhos Tudo que eu quero dizer A você Pare pra me escutar Pare, tente me entender Achando em toda minha vida Só quero você Pare pra me escutar Pare, tente me entender E veja nos meus olhos Tudo que eu quero dizer A você Pare pra me escutar Pare, tente me entender Achando em toda minha vida Só quero você Tchau Gente, feliz ano novo A todos vocês Arrocha e mexe Insegurança Fui nessa foto Não pude evitar Você com esse olhar Distante Não quis enxergar Meu amor Do TNT TNT Fiz de tudo E jurou Não conseguir Arrancar do peito Tira você de mim Sei que só machuca Esse meu sentimento Pare pra me escutar Pare, tente me entender E veja nos meus olhos Tudo que eu quero dizer A você Pare pra me escutar Pare, tente me entender Achando em toda minha vida Só quero você Só quero você E se polícia E se polícia É que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me tem Os vizinho Os vizinhos tão reclamando No volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro Tá louco Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Do coração em pedaço Compreenda por favor Com a roigalha Show Arroja e merda E se polícia É que eu separei recentemente De paixão Eu tô do rei Será que o senhor me tem Os vizinhos tão reclamando No volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro Tá louco É que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor Me deixou Me afogando no ar O som do carro Tá louco Quando a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor Me deixou Oh 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 Eu gostava de bobeira, o vento achou que ia passear E resolvi entrar no cinema, o sol para me topar Quando entrei naquela porta, no fim do cinema notado E eu sentei logo em seguida, um bem um almoço aceitou ao meu lado Foi então que começou o filme, era o filme de terror E toda vez que ela se assustava, me abraçava E ela gruda de mim, procurando proteção E desejar que talvez saísse, fantasco naquele telão Pra evitar o medo dela, e ela jamais gruda de mim E foi então que acabou que eu vi, aí uma lenda amor nasceu em mim Ela é garota de cinema, garota de cinema Não valeu a pena, não valeu a pena Amor de novela, amor de novela Estou louco por ela, louco por ela Não valeu a pena, não valeu a pena Amor de novela, amor de novela Estou louco por ela, louco por ela Vamos embora E eu gostava de bobeira E eu gostava de bobeira, um velho chove a passear E resolvi entrar no cinema, só para muito passar Quando entrei naquela porta, aqui no cinema notado E eu sentei logo em seguida, um bem um almoço aceitou ao meu lado Foi então que começou que ele, era um filme de terror E toda vez que ela se assustava, me abraçava E ela gruda de mim, procurando proteção E desejar que talvez saísse, fantasco naquele telão Pra aumentar o medo dela, e ela jamais gruda de mim E foi então que acabou de mim A imãe do amor nasceu em mim Garota de cinema Garota de cinema Não valeu a pena Não valeu a pena Amor de tabela, amor de novela Estou louco por ela, louco por ela Olha, garota de cinema Garota de cinema Garota de cinema Garota de cinema Não valeu a pena Não valeu a pena Não valeu a pena Amor de tabela, amor de novela Estou louco por ela, louco por ela Estou louco por ela, louco por ela Isso não vai salvar É da paquejada por bar Rupa para o motel Na bolha da sua carrasca Camassou cruel Fui se redimboiu Gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Faquejada por bar Rupa para o motel Na bolha da sua carrasca Camassou cruel Fui se redimboiu Gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Andrei na lábio calão Engolei meu paredão Separei meus cavalos Gatou de milha lação Peguei de a minha sala Escorado de chicote Coloquei um mescavado Lava em cima do revól Comprei a bebida Com a vidrião geral Chegou fim de semana Vou partir pra vaquejada É da vaquejada por bar Rupa para o motel Na bolha da sua carrasca Camassou cruel Fui se redimboiu Gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro É da vaquejada por bar Rupa para o motel Olhando a sua carrasca Camassou cruel Fui se redimboiu Gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Andrei na lábio calão Engolei meu paredão Separei meus cavalos Gatou de milha lação Peguei a minha sala Escorado de chicote Coloquei meus cavalos Lá em cima do repop Separei a bebida Com a vidrião Chegou fim de semana Vou partir pra vaquejada É da vaquejada por bar Rupa para o motel Na bolha da sua carrasca Camassou cruel Fui se redimboiu Gosto cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Vaquejada por bar Rupa para o motel Na bolha da sua carrasca Camassou cruel Fui se redimboiu E o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na balada do raqueiro Daqui a pouquinho aiuto Vamos embora velho E o bolso cheio de dinheiro E o bolso cheio de dinheiro Ou o bolso que é contínuo No Instagram ela fazendo amor Sininho de weaving Porta no vídeo dela No Instagram É ela fazendo amor Os rueguinal Tudo Pura Tudo pura Tudo pura E tudo pura E tudo pura Elder Mother E tudo pura Mandaram seu lanche Depois que aconteceu, falando pras amigas, o culpado sou eu. Coragas e santa, depois que aconteceu, falando pras amigas, o culpado sou eu. Ela fazenda amor, o teto de Marvão. Ela fazenda amor, o teto de Marvão. Ela fazenda amor, o teto de Marvão. E tudo pura, e tudo pura, tudo pura. E tudo pura, e tudo pura, e tudo pura. Ô meu parceiro, Paulo Raquejada, que vai reacionar. Ela fazenda amor, o teto de Marvão. Olha que é tudo pura, e tudo pura, e tudo pura. E tudo pura, e tudo pura, e tudo pura, e tudo pura, e tudo pura. Vamos embora, velho! Ô mulher, você é linda, és a linda das mais lindas. Igual a você não tem. É essa flor que solta o cheiro, a linha desse vaqueiro. Você só me faz o bem. Meu coração é só seu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém. O teu abraço me esquentar, seu cheiro me alimenta. Ô mulher querida, mas... Você é minha paixão. Isso é um parceiro real. É meu coração é essa canção. Ei, Paulo Raquejada. E tem nada a me estragar. Direto na merda de água fria, viu? Valeu eu te conhecer. E o que eu sinto por você, vem amando o tempo a paz. Quando você me abraça, sorrindo desigualizar, as coisas boas se faz. Lá no quarto ou no banheiro, tento olhar seu corpo inteiro. Tentei tudo lindo demais, só faz a paixão crescer. Que mulher como você, todo homem anda atrás. Eu vou falar pra seus pais, que eu te amo demais. Eu não quero nem saber. Se eles não concordar, por contra nós se casar, eu vou carregar você. Nem que o céu caia em pedaço, mas pra ti terem meus braços. Não tenho medo de morrer. Mulher, tu és do encanto. Em todo filme romano, tu é a mais querida sem. Foi Deus e a natureza, que te deu essa beleza. Tô doce, grande e serenha. És o ar, temeira graça. Daquelas que a morte mata, depois vai chorar com fé. Sou baqueiro apaixonado, quero estar sempre a seu lado. Te amar constantemente. Tudo em você me atrasa, amor é lindo demais. Esse romance da gente. Você é minha paixão, tem amor, me dê a mão. Vamos ser felizes pra sempre. Você é minha paixão, tem amor, me dê a mão. Vamos ser felizes pra sempre. Segura aí o teu patrão. Se a moça do café não demorar, tanto pra me dar o troco. Se eu não ficasse na calçada discutindo, aquele cara louco. Pior que eu sou de ouro. Se eu não tivesse atravessado na hora do sinal vermelho. Se eu não parasse bem na hora do almoço, pra cortar o cabelo. Pior que eu sou vaidoso. Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado. Mas aconteceu, foi uma sorte que eu e você. Quer que eu faça o café, que eu faça a minha vida. Se encaixar na rua, aqui mesmo na rua. Era pra ser agora, quando é pra acontecer. Tentinha lugar e tem hora. Tentinha lugar e tem hora. Tentinha lugar e tem hora. Se a moça do café não demorar, tanto pra me dar o troco. Se eu não tivesse na calçada discutindo, com aquele cara louco. Pior que eu sou vaidoso. Não tivesse atravessado na hora do sinal vermelho. Se eu não tivesse na calçada discutindo, com aquele cara louco. Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado. Se eu não tivesse na calçada discutindo, com aquele cara louco. Não tivesse na calçada discutindo, com aquele cara louco. Se eu não tivesse na calçada discutindo, com aquele cara louco. Se eu não tivesse na calçada discutindo, com aquele cara louco. Tem lugar e tem hora Tem que ser assim, tem que ser assim Tem que ser assim, assim pra mim não dá Tem que ser assim, vou cuidar mais de mim, não de você Tem que ser assim, tem que ser assim, assim pra mim não dá Tem que ser assim, vou cuidar mais de mim, não de você Mas é porque o nosso amor já me deu horror Vai pelo mundo, vai pelo ar Porque o nosso amor já virou neném É que tô de cabeça, não andando mais Mas é porque o nosso amor já me deu horror Vai pelo mundo, vai pelo ar Porque o nosso amor já virou neném É que tô de cabeça, não aguento mais Pena, pisa, pena, pisa Vai lá que tem que ser assim, tem que ser assim Tem que ser assim, assim pra mim não dá Vai lá que tem que ser assim, vou cuidar mais de mim, não de você Vai lá que tem que ser assim, tem que ser assim, assim pra mim não dá Vai lá que tem que ser assim, assim pra mim não dá Ai lá que tem que ser assim, assim pra mim não dá Porque o nosso amor já me deu horror Vai pelo mundo, vai pelo ar Porque o nosso amor já virou neném É que eu de cabeça não aguento mais Mas é porque o nosso amor já me deu fora Espalha pelo mundo, espalha pelo ar Porque o nosso amor já virou neném É que eu de cabeça não aguento mais Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate e desligação O meu problema sempre foi ter grande coração Sigo todo dia, não preciso não, não ando É bem, meu amor, domingo de manhã Vou arrumar uma praia, deu saudade do meu bem Só tô dozeu ar, esse é meu defeito Vou namorar todo mundo 99% do anjo, bebê porra, é vagabundo 99% do anjo, bebê porra Tô namorando todo mundo 99% do anjo, bebê porra, é vagabundo 99% do anjo, só pade elas gostam Tô namorando todo mundo Tá pra porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate e desligação O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo todo dia, não preciso não, não ando É bem, meu amor, domingo de manhã Vou arrumar uma praia, deu saudade do meu bem São todos iguais, esse é meu defeito Vou namorar todo mundo 99% do anjo, bebê porra, é vagabundo 99% do anjo, só pade elas gostam Vou namorar todo mundo Olha, postaram o vídeo dela No Instagram, ela fazendo amor Dentro de um avan, postaram o vídeo dela No Instagram, ela fazendo amor Dentro de um avan, tudo pura, tudo pura Tudo pura, tudo pura E tudo pura, e tudo pura E tudo pura, e tudo pura E tudo pura, mandar meu anjo, zapo, comentário da galera É todo mundo falando Esse vídeo dela, agora é 60 depois que aconteceu Falando pras amigas, o culpado sou eu Correca sensata, depois que aconteceu Falando pras amigas, o culpado sou eu Ela fazendo amor, dentro de um avan E tudo pura, e tudo pura E tudo pura, e tudo pura Oh, meu parceiro, pau, raquejada E tudo pura, e tudo pura Ela fazendo amor, dentro de um avan Ela fazendo amor, dentro de um avan Olha que é tudo pura, e tudo pura Vamos embora, velho Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor, pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E não me acalma o valor do seu beijo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso castelo enfim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Interpreendente da sua decisão Quero falar no fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou O meu coração chorou O meu coração chorou E pena que acabou Mas ainda existe amor Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E no meu quarto, o calor do seu beijo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou O meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Uô, 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 twelve, o quão Que pena que acabou Uô, 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 uô Que pena que acabou Ei, delegado do Verão Meu parceiro Sérgio Estourado Vem chegando aí, viu? 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 Vem chegando aí, viu?